Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Veja só! Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a verdadeira história de Aldair Playboy Eu já trouxe essa história aqui um tempo atrás no canal, mas hoje vocês vão conhecer ela bem melhor e bem mais atualizada Fique nesse vídeo até o final que você vai conhecer tudo Aqui quem fala é Emerson, vocês estão no canal, Emerson Easley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Aldair Brito da Silva, popularmente conhecido como Aldair Playboy Filho de Dona Ana Paula e de seu tranquilino, Aldair nasceu no dia 16 de julho de 1996 Na comunidade Boa Esperança, em João Pessoa, na Paraíba Nascido em um bairro pobre da capital, o mesmo teve uma infância bastante difícil Pois desde criança começou a trabalhar, ele começou a se envolver na música com apenas 11 anos de idade O mesmo ainda ressalta que seu primeiro cachê foi equivalente a 15 reais Onde até hoje ele lembra que a primeira coisa que ele fez foi ir numa barraca de hot dog e gastou a metade do dinheiro E como ainda não dava para sobreviver da música, ele já trabalhou de gesseiro, predeiro e auxiliar de lava rápido Embora na sua infância o mesmo trabalhou de diversas coisas, Aldair Playboy se orgulha muito da sua juventude E ele ressalta que na sua infância, uma pessoa que lhe ajudou muito financeiramente com incentivos foi sua avó A qual mesmo perdeu alguns tempos atrás E essa não foi a única grande perca na vida de Aldair Playboy Alguns tempos atrás, ele acabou perdendo seu pai Onde segundo algumas informações, seu tranquilino foi tentar evitar um assalto e levou alguns disparos de arma de fogo E voltando a sua vida artística, ele começou a fazer alguns shows em barzinhos Posteriormente passou pelo grupo Os Novinhos, o qual mesmo adquiriu uma boa experiência de palco E logo depois ele passou pela banda Swing dos Playboys, onde ele se destacou bastante E sem sombras e dúvidas, a banda serviu muito como aprendizado para Aldair Já que foi na banda que ele ganhou o sobrenome Playboy Embora ele ter passado por essas bandas, o sonho de seguir carreira solo era muito grande E o sonho de fazer sucesso e de dar uma vida melhor para sua família era maior ainda E com o seu talento, o sucesso era só questão de tempo para chegar na vida do paraibano E entre os anos de 2016 para 2017, ele iniciou a tão sonhada carreira solo E diferente dos gêneros que ele cantava desta vez no batidão Uma mistura de arrocha, reggae e funk Onde ele começou a ficar conhecido no Nordeste E uma das músicas que ele destacou foi a música Vai Toma E acompanhando o sucesso da música, um bordão chamava muita atenção Faz o sinalzinho da amizade, que virou marca registrada do cantor Onde ele fala que esse bordão surgiu nos bastidores Entre aspas Um grupo de meninas brincando e falando Faz o sinalzinho, foi aí que surgiu o bordão E em abril de 2017, ele lançou seu primeiro álbum intitulado como Baile Transa Reggae E o primeiro disco, como já era de se esperar, foi um verdadeiro sucesso E como ele já havia embalado, tocando em todos os paredões do Nordeste Em setembro do mesmo ano, ele lançou seu segundo álbum intitulado como Aldaí Playboy Em ritmo Transa Reggae E nos dois discos, ele já tornava um dos caras mais tocados no Nordeste daquele momento E faltava pouco para o sucesso ser em todo o Brasil Até que um ano depois do seu primeiro CD, mais precisamente em março de 2018 Ele lançou o single Amor Falso A música que iria mudar de vez a sua vida A música Amor Falso que é de MC Rogerinho, Felipe Enzo e de Elber Cássio A música Amor Falso foi um verdadeiro sucesso Não só no Brasil, mas em outros países como Portugal e Paraguai E é bom a gente ressaltar que a música ganhou outra versão Com a participação de Wesley Safadão e MC Kevinho O sucesso da música foi tão grande que na época Aldaí assinou um contrato milionário com a Luan Promoções Empresa que cuida da carreira de artista como Wesley Safadão, Márcia Felipe, entre outros Apesar de todo o sucesso, em junho do mesmo ano, ele lançou o single Ainda Te Amo Que foi um verdadeiro sucesso mantendo assim o cantor nas paradas de sucesso E no mês de dezembro daquele ano, ele lançou o disco intitulado como Batidão do Playboy E em janeiro de 2019, ele lançou outro EP intitulado como Batidão do Playboy 2 E em abril de 2019, foi lançado o terceiro EP intitulado como Baile do Playboy No mesmo dia, o cantor lançou o primeiro single do EP Combate Em parceria com o MCWM Que também foi um verdadeiro sucesso atravessando fronteiras Diante de tantas músicas de sucesso, Aldaí se tornou um dos grandes nomes da música brasileira Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Aldaí Playboy Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like, porque sempre eu estou trazendo história aqui pro canal E se você tem alguma sugestão, é só me mandar lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley Que com certeza eu vou lhe atender Que com certeza eu vou lhe atender e vou trazer a história aqui no canal Muito obrigado e eu espero você no próximo